O Grupo Jangada é referência no Estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá amigos da Grande FM, amigos internautas, estamos chegando com o nosso Momento Rural, este encontro no mercado que temos em nossas plataformas digitais para falar de assuntos relacionados ao setor agro. Para você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, marque os seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante que você deixe o seu like, ative aí o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação toda vez que nós começarmos aqui o nosso programa e acompanha com a gente. Mas também, claro, te convido a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar dos mais diversos e variados temas e profissionais que por aqui passaram e tem a oportunidade de rever esses programas, assistir quantas vezes quiser e também compartilhar esse nosso conteúdo. Esse programa também vai ficar à sua disposição aí para você depois rever quantas vezes quiser. Hoje e a partir dos nossos próximos três episódios, nós vamos trazer aqui um assunto bastante importante que você que trabalha no setor agro precisa estar antenado, precisa estar por dentro. Vamos falar de doenças que afetam as plantas de maneira geral, falando de lavouras, falando também da área frutífera, a gente vai abordar tudo dentro desse tema, desse assunto, neste programa e a partir das nossas próximas três edições. Por isso você é o nosso convidado especial a acompanhar na íntegra esse conteúdo que nós vamos trazer para você. E claro, como sempre, para falar desses temas, para falar desses assuntos, a gente traz um convidado especial e hoje, de maneira especial, uma convidada especial que vai nos ajudar neste e nos próximos programas. Para entender um pouquinho sobre isso, eu vou falar aqui com a Daniele Pieretti, ela que é professora do curso de engenharia e também coordenadora do curso de engenharia da Anhanguera, aqui da Cidade Dourados. Ela que é doutora na área de doenças de plantas e vai emprestar a sua experiência e bater um papo aqui com a gente para a gente entender um pouquinho sobre isso. Daniele, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, Paulo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, viu? Vamos bater um papo aqui e tentar entender um pouquinho. Na verdade, essa é uma área bastante ampla, vamos dizer assim, né? Claro, a gente não teria nem tempo para abordar tudo, mas a gente vai tentar pontualmente falar aqui um pouquinho a respeito disso. E eu começo já perguntando para você, gostaria que você falasse para a gente, quais são as principais doenças, por exemplo, que afetam aí ou que podem afetar as lavouras de soja e milho, que são muito comuns na nossa região? Na verdade, Paulo, nós temos várias. Se nós fôssemos olhar, nós teríamos muitas doenças que abrangem, porque são as principais culturas. Se fôssemos olhar, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, é uma das culturas, assim, são duas culturas mais implantadas. Mas o que é básico dentro da soja? Nós temos antraquinose, mancha-alvo, que vem se destacando muito, oídio, a ferrugem asiática, que é muito antiga, não é de hoje, todo mundo já sabe, por conta da agressividade dela, e que ataca ela juntamente com o mofo branco na época de reprodução, época que a cultura está demandando de maior energia. E na questão do milho, a cercosporiose, outro tipo de ferrugem, que é a ferrugem polissora, então ela também é uma ferrugem agressiva, mancha branca e omitosporiose. Todas essas do milho, ela vai de 50% a 80% de dano dentro da cultura. Então são doenças que nós precisamos ter, assim, ficar ligados sempre que aparecem, porque são muito agressivas. De uma forma geral, assim, hoje falando, pode ser que mude, que a gente sabe que com o tempo muda, condições climáticas, mas essas são as principais nesse período e nesse clima que estamos vivendo. Bacana, é importante você contextualizar e trazer isso para a nossa realidade e fundamental. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, você já deu esses exemplos aí dessas principais, mas que você falasse um pouquinho sobre os fatores que contribuem para o surgimento dessas doenças. Se é realmente, como você está dizendo aí, questão de clima, contaminação de sementes, ou até fatores externos, né? Ou seja, qual que é a principal razão aí para o surgimento dessas doenças nas lavouras? Paulo, nós temos três que são os, que é o tripé que a gente fala que são os principais. É o clima, é o solo e a semente. Então a semente, ela pode vir contaminada, mas só vai ter, só vai acontecer a doença, se você tiver um clima favorável, então se você tiver sol e chuva, sol e chuva, abafamento, que faz com que principalmente fungos, eles aumentem, então, e um solo que continua tendo monocultura, então que não tem uma rotação de cultura, que tem sempre o mesmo princípio ativo sendo usado, a mesma marca comercial de defensiva agrícola sendo usado por vários anos. Então nós falamos que é assim, que é um tripé dentro das doenças, que é o clima, o solo e a semente. Ou seja, precisam os três estarem com problemas para que seja efetivamente aquela praga ser registrada no lavoura, né? Isso, se nós não tivermos os três ou esses fatores, nós não vamos ter a doença ativa ali, o esporo, que é como se fosse, assim, uma parte da doença estando no solo, mas se não ativar de alguma forma, ele não vai acontecer. Uma coisa pertence da outra, é preciso da outra para evoluir. Uma continuidade. Isso. Muito bacana, ficou muito claro, com toda certeza, para quem está nos acompanhando. Aliás, se você está nos acompanhando aí pelo Facebook, é importante, né, que você marque os seus amigos, que você compartilhe esse nosso conteúdo, para que tudo que nós estamos abordando aqui também possa chegar a mais pessoas. Se você está com a gente pelo nosso canal no YouTube, eu quero que você deixe aí o seu like, né, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal para que você possa ter acesso a todo o conteúdo que a gente tem trazido rotineiramente aqui para você. Aliás, o nosso Momento Rural é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, aqueles que estão com a gente já há muito tempo, estou falando da Agrojangada. A Agrojangada é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, seja na agricultura, na pecuária, no tratamento industrial de sermentes, armazenagens e também distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. O nosso Momento Rural está abordando aqui as principais doenças que afetam as plantas de maneira geral, sobretudo lavouras e do cultivo para o setor agro. A gente falou aqui já um pouquinho de quais são as principais, quais são os fatores dessas doenças. A gente vai falar um pouquinho agora se existe algum método preventivo, né, que o produtor possa adotar ou fazer aí para evitar que essas doenças surjam nas lavouras, Dani? Tem sim, ô Paulo, principalmente tratamento de sementes e variedades resistentes. Nós precisamos pensar assim, se nós fôssemos olhar, rotação de cultura, será que tem a viabilidade? Será que nós vamos conseguir implantar uma terceira cultura? Porque nós sabemos que a soja e o milho, ela é o primordial dentro da agricultura. Mas aí se nós não vamos conseguir fazer essa rotação de cultura, nós precisamos pensar numa variedade de qualidade, então uma variedade que tenha uma certa resistência, porque 100% não vai ter, e um tratamento de semente eficaz. Por quê? Porque vai controlar aquela parte inicial, que é onde a plântula, ela acabou de acontecer a germinação e ela está numa fase mais frágil. E no caso da soja, nós ainda vamos falar no vazio sanitário, que é aquele período que nós não podemos ter soja a campo. Então, são os fatores. O produtor sempre precisa pensar num tratamento de semente eficiente e numa variedade resistente para aquele tipo de zoneamento agrícola, para aquela região. Sim, sim. E aí é importante a gente dizer também o seguinte, que sendo afetada uma lavoura por isso, o produtor foi lá e identificou que a lavoura dele foi afetada por uma dessas doenças que você já trouxe como exemplo aqui. E existe aí, principalmente nos dias atuais, há aquela questão de se dizer e um trabalho que se coloca os defensivos químicos como o grande vilão das lavouras. Tendo esse problema com uma dessas doenças aí, a única maneira de solucionar esse problema são com defensivos químicos? Não. Nós temos biológicos hoje, tem muito nome no mercado que nós sabemos que é efetivo. Então, tem o controle biológico, tem o controle cultural, que é eliminar uma parte, eliminar plantas, folhas que estão doentes. E aí, o que sempre é usado, porque a gente sabe que ainda tem a cultura de ser o mais eficaz, é o controle químico. Mas não tem só o controle químico. O produtor fazer o monitoramento, ter o engenheiro agrônomo para controlar, para conseguir olhar e identificar antes que seja atacada uma grande parte da planta para poder usar o químico. E até mesmo pensando no lado econômico, né, Paulo? Porque nós sabemos que o químico é mais caro. É verdade. Mas é também importante dizer, né, Daniela, que se houver a necessidade de se fazer a utilização do químico, o que vai diferenciar se aquilo fará mal ou não é a quantidade, a dosagem, fazer a aplicação da forma inadequada. Seguindo também todas as regras, o químico também é algo eficiente dentro desse jeito. Muito eficiente, que usando de forma adequada, não tem efeito residual. Muitas vezes as pessoas sempre falam assim na história do, ah, e o depois? O que acontece depois? Não tem um residual. Tem um período de carência. Porque se não tivesse um período de carência, teria a doença, passaria uma vez, nós faríamos uma aplicação e acabou. Não teria mais a doença ali. Então tem aquele período de carência e acabou. Não vai, mas não quer dizer assim, que você pode usar fora de base. Ah, eu vou fazer uma superdosagem. Então você vai ter problema no solo, resíduo no solo e posteriormente no seu bolso, né? Então a gente sempre fala assim, aliar o visual, o biológico, se você conseguir, um cultural, que é eliminar parte, plantas, folhas, doentes. E por último, o químico, que é o que, pensando na parte econômica, é o que mais é um custo maior para a lavoura, né? Com toda certeza. Muito bem, o papo está bacana, mas estamos chegando ao final dessa primeira edição aqui do nosso Momento Rural para falar sobre as doenças que afetam as plantas de maneira geral, sobretudo nas lavouras de vários cultivos que a gente vai abordar ao longo dos próximos programas. Mas, claro, a gente vai voltar a dar continuidade nesse assunto no nosso próximo episódio. Daniela, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até o próximo programa. Eu que agradeço, Paulo. Muito bem, é você que nos acompanhou pelo Facebook. Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Esteve com a gente pelo YouTube, deixe seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Nosso Momento Rural está ficando por aqui. Na próxima edição, a gente continua sobre este assunto que nós abordamos no programa de hoje. Um abraço, até lá. Obrigado. Obrigado.